Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. A prioridade do assunto é a extensão do estado de emergência. Tamba da Rua Ona marca a presença. A prioridade do assunto é a extensão do estado de emergência. A esperança vai ter o povo na situação e não vai repetir a mente e a rala o fulano, fulano. Deputado bancada, frente e mudança, Isabel Ximenez, lamenta que também o chefe do governo lhe rola a parte direita e a discussão. Poderou na preocupação do povo. Antes da Rua, bancada, frente e mudança, não está com a apresentação do governo em Lourão, não está com a extensão do fulano, não vai sem presença o chefe do estado. O idanei, bancada, frente e mudança, continua a lamenta, teve sua apresentação do governo em Lourão, na extensão do estado de emergência, sem a presença do chefe do estado do oitavo governo, senhor primeiro-ministro, Taro Matandua, ou ao menos, representa a neta, que o vice-primeiro-ministro na ida. Para o momento de nebemak, importante teve-se, nebemak, governo atumai russo, pode assai direitos e povo timor-leste para belas circulares ao livre, no belas exercesse de direitos fundamentais selo, mas governo, maideito, membro-governo, Sira, nebemak-ami, continua a considerar lá o chefe do estado do oitavo governo. Além de neia fulankotu, discussão para o pedido de extensão do estado de emergência da sanulores em Lima, moço. Deputado Barak, questiona, também primeiro-ministro, Taur Matandua, ou vice, lamarca a presença e a discussão. Enquanto pedido de extensão do estado de emergência para a sanulores em Nem, aprova-se a plenária comissão permanente. Ou votos a favor sanulores em Walu, contra zero, no abstenção sanulores em Tolu. Fátima Pereira, Eliugayo, GMN